Oi gente, boa noite, mostrando um pouco da decoração de Natal da minha cidade para vocês. Olha aí, esse moço, ele já morou no estado dos Unidos e ele cuida de uma parte da cidade e decorou várias partes e eu tô mostrando um pedaço para vocês, aproveitando a oportunidade e mandar um Feliz Natal para vocês, que ainda não chegou, mas vai chegar e vou começar a jogar aí para vocês, vai ter mais, esse é só um pequeno vídeo, boa noite pessoal, mas vai ter mais vídeos, viu gente, se inscreve, dá like no vídeo.